O pagamento do Bolsa Família foi antecipado para cerca de 98 mil famílias em 67 municípios do Rio Grande do Sul e Paraná em função das fortes chuvas que atingem aquelas regiões. Com a medida, os beneficiários podem sacar o dinheiro independente do último algarismo do número de identificação social impresso no cartão. Caso alguém tenha algum problema com o cartão de saque, deve procurar o setor do Bolsa Família na cidade e solicitar a declaração especial de pagamento. O documento pode ser apresentado em substituição ao cartão e tem validade de 60 dias.